Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Jogo Pokémon da saga Pokémon, tá? Spin-offs não valem. De Pokémon Red e Blue até o atual, qual foi o melhor que você jogou até agora? Diga aí nos comentários. Eu não sei se eu já perguntei essa, mas, enfim, não custa saber de novo, né? A minha melhor, a que eu mais gostei, que eu super me aventurei e me empenhei, foi Diamante Pérola. Na verdade, Platinum. Super me empenhei naquela época. Mas eu gosto muito também da saga Jotô. Mas eu me empenhei muito no Platinum. Muito. Então, assim, foi uma das sagas que eu mais gostei. Então, temos essa coisa gigantesca aqui, né, velho? Saca só. E vamos lá. Oh-oh. Então, acho que eu vou mudar o Stoutland pra primeiro na PT. Né? Que aí eu consigo ficar upando ele igual pro Nindo King. Agora o Nindo King tá forte. O Nindo King tá bem fortinho. Então aproveite seu último... Seu último dia com o... Lucky Egg. 49, ó. Muito bom. Eu vou deixar o Scraft aqui. Eu acho que o Scraft... Talvez não leve o Nindo King de uma só. Não sei. Estou achando que não leva. Ah... Opa. 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 Olé. Não me vem com essas de novo, não. Eu vou ficar. Se ele pegar 50, vai ser ótimo, velho. Ah, outra coisa que eu queria corrigir. Também pedi desculpa. Eu não posso ter outra ball. E eu tava cogitando a hipótese de pegar uma outra ball. E eu não posso. My bad. Tá, então... Desculpa. Então vamos continuar aqui. Então foi facinho. Você viu o Nindo King que tá bem forte. E não esqueça de me dar o Powers. Não esqueça. Ahn... Vamos trocar. Stoutland. O item. Vamos mover. Ok. Vamos ver se a gente consegue upar esse Stoutland. Pelo menos por enquanto. Ah lá, ganhei do Quincy. Ganhei um XP. Power. Bom, eu vou entrar, menina. Você pode ficar aí à vontade. Ah, muita gente pergunta. Por que o Camaleão tem esse ódio mortal da... Da Serena e da Shauna, né? É que assim, cara. Eu acho elas um pouco inconvenientes. Mais a Serena. Não a... A... A Shauna. Porque... É aquela coisa, né? Esse tipo de personagem, ele só vem pra atrapalhar. Mais do que pra ajudar. Tá ligado? Então... Não sei. E aqui a gente tem o Lysandry de novo. E vai rolar aquela batalha épica, né? Com... Com os Ernius. Eu vou ter que trocar alguma coisa, talvez. Não sei. Agora vai ser épico, cara. Porque... Eu não posso matar meus Pokémons de jeito nenhum. E eu tô com medo. Vamos para o Chiruliro. Ele tem uma defesa boa. Eu acho que ele aguenta esse tipo de ataque. Acho. Só acho. Tá. Vou aumentar ainda mais minha defesa, velho. Estão mega evoluindo. Lá vem esses High Jump Cakes toda hora, né? Então vamos se recuperar? Tem Full Restore aqui. Não vai tirar dano. Tô sossegado. E eu vou usar mais uma vez. Agora tá sossegado. Agora tá sossegado. Não foi tão difícil até aí, né? Até que foi sossegado Vamos brincar um pouquinho Com o Gaira Só que Eu não sei o que ele planeja, né? Ah, Outragem, claro Acho que Blizzard Não vai tirar muito, né, velho? Eu queria cansar esse Gaira do Zoom um pouquinho Ou até ele pegar a confusão Ah, falando na confusão Olha, eu tô ganhando XP Powerpoint aqui De boa Ai, ai Deixa eu pensar o que fazer Ele vai me dar Outragem de novo Será que o Noctaw Aguenta esses Outragem? Ou o Nindo King? Vamos ver Ah, quer saber? Eu vou continuar mais uma vez aqui Vou mais um Blizzard, cara Quem sabe ele ficar confuso Ah, não Ainda não Minha defesa tá tão... Olha, congelei Minha defesa tá tão alta Que eu não preciso me preocupar muito É, como eu imaginei Eu vou continuar ainda Tô meio confiante, né? Talvez até demais Sossegado até aqui Vamos trocar, então Agora acho que tá na hora de trocar Vamos dar um chazinho pra Sneezel? Vamos lá, então Ah, 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 ah Ai, quase, velho Ui Eu não esperava por essa Vamos trocar Super não esperava Pensava em qualquer coisa Mas menos isso Bom O Blastoise Tá bom, cara Ele tá fortinho Não vem que não tem Matou três pokémons Levou três de uma só Mas eu tô assim Estourado, né? Ufa Vamos entrar aqui É lógico que eu vou correndo, né? Oh, oh Agora eu tenho o Pitbull E essa chiquinha aqui De cabelo vermelho Eu acho que eu dou Ah, é Vou vir com ela Não queria ir com ela Dividir XP com ela Não vale a pena Ahn Poderia tá ocupando dois pokémons de uma vez Vou de Nindo King, velho Eu queria um Earthquake nesse Nindo King Mas sei lá Pelo menos ela deu uma dentro, olha Não foi igual o Steven, né? Na demo que eu joguei Que ele acabou, tipo Focando um pokémon Que não tinha nada a ver Aí, tipo Quando eu fui usar O movimento Certo No que eu ia atacar Eu não tinha O que usar Nossa Tá rolando um Fight Ali, né? Eu tô só assistindo Legal O Nindo King Que pegou 51 E o Stoutland 36 Sabe o que eu preciso? Eu vou atrás Se eu não for nessa gameplay Eu vou na próxima De um pokémon elétrico Eu preciso de um pokémon elétrico Cara Não posso ficar sem um pokémon elétrico Eu tô sentindo falta De um pokémon elétrico E vocês estão embaçando Pra deixar eu continuar, né? O bom do Stoutland É que ele tem Intimidate Então Em alguns casos Isso pode ser muito bom E eu vou dar aquela troca Pro Pro Sneasel Não Nindo King Porque vai saber Se esse Manetrick Não tem Lança-chamas E aí Solta um lança-chamas No Sneasel Não vai ser legal Preciso de Earthquake Necessito de Earthquake Que besteira Que esse Manetrick fez Ahn Não Vamos de Zoas E o Stoutland Tá que tá E aí O amigo Prince Faz tempo que eu não falo Prince E vamos lá Você não quer curar meus pokémons, não? Olha Mais XP Se você quiser Se quiser curar meus pokémons Eu super aceito Tô aceitando De novo, Pitbull Tipo Quando é que foi Que você andou nesse corredor Que eu nem te vi Ah, tô sossegado, velho Que eu vou soltar o tiro Liro aqui Eu vou meter um Surf E vou levar todo mundo Não é interessante Eu gastar meus revives agora, velho Eu não posso me dar o luxo De fazer isso Eles estão focando No Stick A todo custo, né? E eu vou matar um Stick Se der pra matar todo mundo também Que mate todo mundo E vambora Cai dentro Todo mundo Eu acho que eu vou levar Todo mundo embora mesmo, velho É Nem vou precisar levar ela Nossa, o Haldun aguentou Brincadeira Olha um Jouton Tá bom Não vou usar Ah, não tenho o que usar Meus dois ataques são em área, né? Então vai ser Surf Mesmo E o Stotland 40, ó 41 Muito show Eu tô indo rápido Eu tô indo mais rápido Do que eu posso Será que eu vou conseguir Capturar com uma Great Ball? Bom Bom, vamos lá Então Tomara que dê tudo certo, né? Ops Ainda vai ter essa Galera aqui Então são vários Pitbulls, né? Então todo mundo gêmeo aqui Ai meu Deus É, eu tenho a impressão Que o Stotland Não aguenta Mas tudo bem Vamos lá Sossegadíssimo Sossegadíssimo Porque eu não tô confiante Ah, o que que eu fiz? Era pra usar o Earth Power Eu pensei que tava embaixo Seria pedir demais Se ficar paralisado Seria, né? Tudo bem Agora foi o certo Ah Fiquei finch Sério que eu vou ter que lutar Com todo mundo Se eu soubesse Eu nem teria treinado O Blastoise Eu preciso treinar o Sneasel E eu preciso estocar Pokémons Sabe? Porque se eu me der mal Na liga Eu vou ter um Tipo Um plano B Uh-oh O que fazer O que fazer? Switch Meu Deus Tem muita gente Pra batalhar ainda Cara Nossa Hum Ah E aí Eu tenho só um Pokémon Pelo amor de deus! Ah, obrigado! Como são limitados os pokémons, né? Sempre são os mesmos Vou trocar pro Noptal Aqui ele tem uma vantagem muito grande Por cima do Swallow Apesar dele não tirar muito dano, né? Esse Noptal precisa treinar Muito ainda Esse poder é bom? Eu nunca tentei Ah, é! Ele só afeta outros pokémons Bicíquicos, não são? Acho que é uma coisa sim Só que agora vai tirar bastante Tchau 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 Ah meu deus, extra sensori Como você é chato Golbat Valeu Pronto, derrotei os 4, tá bom pra vocês? Vou salvar né Ah meu deus, full restore Será que o... Como chama? Eu não posso usar ultra balls Tô com elas aqui a toa Será que o... Blastoise Mata de uma só? Porque aí eu podia ficar usando ele, tá ligado? Mas não, porque depois se ele morrer também eu tenho foco né Foco é imortal, vamos começar com o foco Ops E eu só tenho uma coisa pra dizer Choro dos hernius Best cry ever Não tem choro melhor Me desculpa, mas o dele é o melhor Em holiday O Frodo Lado Desculpa Chewa Me das Me das Lado Ai meu Deus E lá vamos nosso camaleão contra Xerneas Ai 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 Começa com Toxic ou é muito arriscado Acho que é meio arriscado né Ela não é imune mas é arriscado Eu não quero tirar muito Será que eu consigo pegá-la numa dive ball Ah matei Vamos de novo Ainda bem que pode ficar repetindo Cara Vai ser difícil capturar esse Pokémon Ele não pode ficar levando crítico Já sei o que eu vou fazer Ai 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 Tomara que ele não morra com essa Tá Bom gente aqui não tem dessa de pokebola Eu sou obrigado a capturar então Vai ser difícil Será que se eu der um quick attack ela morre? Não Não Tá bom Talvez isso aumente as nossas chances Talvez isso aumente as nossas chances Sim Sim Ahn Abreviei Abreviei o Lidl 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 Super não tenho Super não tenho Mon Blast deve tirar muito será? Acho que não né Opa se tira Ahn Tô todo curado Pensei que eu tava todo estourado Que fica Inscreva-se O que é que ele fica Eu não preciso Abreviei o Lidl Abreviei o Lidl Abreviei o Lidl Abreviei o Lidl O Lidl Abreviei o Lidl Tá fortinho esse negócio aí também Vou trocar E eu acho que alguém pretende mega evoluir Ah, 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 ai, quase Nossa, eu pensei que ia ter mais problemas, mas não tive Então... E aí Vamos tentar salvar ainda esse mundo, velho Sai fora, Alessandro E aí E aí E aí E aí E aí É, quase... Causamos o apocalipse Ainda bem que deu certo Bom, hein, né Vai ter um mimizeiro aqui Mas eu vou continuar, velho Acho que hoje vai dar uma hora de gameplay Só acho Olha Cara, esse cara Ele dá medo Só pelo tamanho Sinistrão, né Bom, pessoal Eu não vou fazer uso dos hernius agora Eu vou deixar ele pro final Se eu precisar dele Né Como eu disse Eu preciso de um plano B Meu plano B até agora Tá focado nesse Poli-Real Agora nos hernius Agora nos hernius Eu ainda pretendo usar do inscrito Um Oterraque ou Vivillon Mas... Vivillon Mas eu não sei ainda Esses quatro aqui São bem interessantes Eu colocar Na minha PT Mas esses outros Cinco daqui Eu não tenho tanto interesse Eu não sei Posso mudar de ideia Mas vamos ver Vamos ver no que vai dar Ainda tem jogo pela frente Ai, ai Espero que a gente consiga E muita gente Quer me enviar Pokémon Mas vocês não estão Encontrando online Mas, gente Espera Vai ter o Pokémon Mega Ruby Alpha Safira Uma ótima oportunidade De vocês me mandarem Pokémon Tá? Se a gente não conseguisse ver Eu já tô indo pro lado errado Do negócio Que não é aqui Mas aproveitei pra pegar Uma Citrus Berry, né? Que não faz mal pra ninguém Falta muito pouco pra terminar Eu quero ver se eu faço hoje Um... Um... Um bom tanto ainda Uh Então Um voloclip Ah, imaginei que fosse seu É a próxima cidade? Só pra eu saber Ou é uma antes? Eu acho que é a próxima, né? É É a próxima Cidades bem coladas Assim Deixa eu passar Que o professor pediu pra passar Sério que eu vou ter que ir por outro lado? Vocês estão de brinques, né? Vocês estão de brinques, né? Como é que eu faço, pessoal? Me ajuda Como é que eu faço? Como é que eu faço? Eu vou sair daqui Ah, ah, ah Tem outra passagem? Três de cobalho Não Se bem que eu tô com o terráqueo, né? Não tô com o cobalho Vamos fazer aqui Pessoal Ah Pra onde eu vou? Será que eu tenho que vir pra cá agora? Não faz muito sentido Por que que ele não tá deixando eu vir pra cá? O que que eu tô fazendo de errado? Alguém me explica? Alguém me explica? Eu nem li o que o professor falou Eu passei reto, velho Ah Talvez Digo só talvez Eu tô super esquecido De onde eu tenho que ir Tipo, não faz sentido ser aqui Ou faz Não sei Mas não faz sentido, velho Não faz Eu vou pausar pra descobrir Porque eu não lembro Super não lembro Tipo, essa rota Não era nem pra mim tá aqui agora, velho Já descobro Pera Voltei Voltei, pessoal Desculpa pelo erro Desculpa pelo erro Mas Dava pra mim passar É o que não tentei Mas tudo bem Eu achei que tipo assim Você não vai passar por aqui Por isso que nós estamos aqui Mas tudo bem Rota 18 E vamos lá, velho Eu posso capturar um pokémon Nessa área Eu preciso de HM Slave Necessito alguém com cut Aqui Alguém já prendeu o cut? Pornos nizzle, né? Por enquanto Ah, cara Eu vou tirar um slash Fazer o quê? Tá, beleza Ótimo Ótimo Se eu não me engano Aqui é uma das Que perto tem a Dungeon do Do Zygarde, né? Eu ainda posso Capturar um pokémon Aqui Tomara que eu consiga Eu nem vou Entflorar Esses lugares Ali Não Porque não tem Muito a ver Com a nossa História Mas se eu não me engano Tem um item Ali dentro Vou aproveitar Pra tentar Pegar o pokémon Que talvez Esteja aqui Ó, tem um item Brick Break Ótimo Pra quebrar Esses light screen E reflect Da vida Já pego O pokémon Que tá aqui dentro Um Graveler Será que eu consigo Pegar Esse Graveler Eu vou com O foco Vou tentar Não matar Vou deixar Com bem Pouquinha Life Ah Nem rola Né Usou Explosão Gente Isso vale Eu quero ajuda Dos Das cartas Do auditório Isso vale Ele usou Explosão Não é minha culpa Ah Vamos tentar Pegar mais um E não valeu Ele quis fugir Que culpa Que eu tenho Mais um Vai Uma horda Que é melhor Que isso Olha Vem XP Point Power Nível 1 Eu vou de tiro Lilo Vou dar um Surf Vai Se alguém Sobreviver Ah Queria o Graveler Mas tudo bem Ninguém Sobreviveu Pelo menos O Noctaw Pegou 62 Claro Por que não Ah Não vou ficar Com dois Ataques Pelo menos Eu fico Com um Buff Para me Recuperar Nunca Se sabe Então Não deu Né Pessoal Tentei duas Vezes Não foi Mandar um Nice Para o amigo Aqui Que mandou Um Nice E devolver Uma U Power Para ele Coitado Vamos te Dar A de Ataque Para você Ficar mais Forte Mas Mas ainda Posso Pegar Um Pokémon Aqui Fora Só Só trocar Se Trocar Se Trocar Se Trocar Trocar Se Trocar Se Rock Smash Para Saí Daqui Vamos ver o que é o Kokemon Pra poder pegar aqui Ah, outro Graveler Isso é Isso é um sinal Se ele usar a explosão Ele vai ver só É bom que eu não tire muito, tá ligado Ele usou Não mate meu Stoutland Acho bom Gente, esses Gravelers não estão valendo Não vale Não vale, ele usa É, não vale, não vale, não quero nem saber Não vale Os Pokémons aí é furada Eu tenho oportunidade de pegar um Pokémon Da hora e ele está me tirando isso de mim Nossa, eu já estou na cidade Eu preciso pegar um Pokémon Não me tire essa oportunidade de vida Ah, mas aí pular para um Durant também, né Tudo bem, ele é forte Eu acho Só um Work Up Nossa Não tirei nada E na próxima eu morro Que coisa chata Morre também Não, tirou nada Ui, 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 ui Caraca, eu não quero matar Eu quero tirar um pouquinho de dano Mas eu não sei quem usar Super, não sei quem usar Fica mais Só Aí, tá bom Vamos tentar capturar assim mesmo Se foi, foi Se não foi, não foi Não foi Não foi Então, tchau Pokémon Gente, tô ficando limitadíssimo de Pokémon Eu queria Super o Gravel Era só trocar, virava um Golem E era GG Mas Ai, ai Vamos entrar aqui na cidade Vamos no Pokémon Center Se curar A gente vaza Cadê esse professor? Professor Cadê tu? Não é aqui que tem um item? É Isso eu lembro Harikens Mais um Na Elite eu vou usar Acho que ele vai querer Batalhar, né? Ok Acho que eu vou levar Todo mundo Não Não vou levar Todo mundo Tem uma batalha de TIE PLUSION Com Charizard Acho que o Charizard Meio que me leva Será que ele leva O Nindo King De uma só? Ou eu tô arriscando demais? Será, velho? Vamos tentar uma só Vai Ah, ele vai levar Uh, me esquivei Uh, 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 uh É, mas ele não leva De uma só Queria ter um Quick Attack Aqui, mas Eu não tenho Blastoise contra Blastoise Ah, se eu soubesse que ele usa Isso Olha o Blastoise O que eu posso fazer Você não pode Run por isso Não quero O que eu posso fazer Ah, eu não tenho De uma só Se eu não tenho Vai Eu não estou usando o Tect, não estou usando o Tect. Eu vou ficar. Fechou. Ai, estou cansado. Muito. Trabalhei o dia inteiro, pessoal. Está difícil. Bom, deixa eu só explorar rapidinho aqui. Eu finalizo o episódio e depois eu faço mais. Oi. 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 Acho que é isso. Errei já. Acertei, ó. Segunda. Olha. Era aqui que eu podia pegar o item, né? Se eu tivesse pegado o Fennec, aí eu ia colocar no foco, mas não fiz isso e... Que pena. Bom, pessoal. Vou terminar por aqui. A gente se fala na próxima. Um abraço do camaleão e fui. Boa noite. Pô oi. Legenda Adriana Zanotto